Depois disso veio a gravação do seu DVD, como é que foi? Foi, depois disso a gente gravou meu DVD ano passado, né? Em novembro, então... O porquê tu escolheu gravar o DVD na tua cidade natal? Por sinal, parabéns também pelo projeto, eu tava lá, eu vi que foi muito lindo o DVD, viu? Foi, foi incrível, quando eu lembro daquele dia, Nossa Senhora, eu queria voltar só pra viver de novo, sabe? Mas assim, Camamu tem, eu acho que Camamu tem uma beleza... Extraordinária. Extraordinária, entendeu? Camamu é muito bonito. E eu acredito que é interessante também, porque Camamu faz parte da minha história, entendeu? Então, a gente pensou bem, e eu inclusive na primeira ideia a gente ia fazer uma coisa mais fechada, mas depois a gente... Mais intimista, né? Isso, depois a gente decidiu abrir, né? Pra praça, e pedir colaboração da galera de alimentos, né? Pra doar pras famílias carentes, e aí pronto, pra mim isso foi perfeito, né? Porque tava realizando o sonho meu, aquele dia pra mim foi mágico, né? E ainda ajudar quem necessita, né? Realmente. Muitas famílias acho que foram ajudadas, né? Foi, muita gente, muita gente mesmo. Eu gostaria que você falasse sobre a questão da grandiosidade do projeto, que ali reuniu quantas mil pessoas, mais ou menos, você tem a dimensão assim? Eu não tenho noção, a dimensão, de quanta gente tinha ali. Porque, assim, eu só sei que tinha muita, muita, muita gente, sabe? Eu cheguei a ver os meninos comentando, acho que umas quatro a cinco mil pessoas. Foi a gente pra cara. Muita gente, e tipo assim, eu... É tanto que eu estava no palco, e eu olhava e eu não conseguia ver o final, sabe? Porque tava lotado. E uma quarta-feira, a partir das cinco horas, e tava lotado de gente. Tipo assim, a hora que as pessoas tão voltando no trabalho, coisa e tal, né? Tipo assim, o que é que passava na tua cabeça quando você tava ali cantando? Você vinha assim, tipo... Eu ficava assim, êxito, sem entender nada. Eu tava desse jeito, eu tava sem entender nada. Eu fiquei assim, gente... Aí eu ficava, meu Deus, é só eu. É Suíris, entendeu? É esse pensamento que eu fico. Porque até pra tudo hoje ainda, quando eu vejo uma pessoa da minha cidade pedir pra tirar uma foto comigo, eu fico, gente, é só eu. Entendeu? Tipo, não caiu a ficha, né? É, não caiu a ficha. E no DVD eu fiquei dessa forma. No DVD eu lembro que eu tava muito ansiosa, muito, muito ansiosa. E aí no dia eu acordei emocionada e tal. Só que no momento que eu cheguei lá, que eu vi todo mundo, eu fiquei como se eu tivesse anestesiada, sabe? Como se eu... Sem acreditar. A pessoa fica assim, mas o que que tá acontecendo? Tipo, essa pessoa tá vivendo um sonho, né? Eu fiquei dessa forma aí. É, tanto que eu acho que quando chegou a hora de você cantar, nem nervoso, mas não tava, né? Foi. Que você fica, tipo, sem entender nada, né? E a questão das participações daquele projeto, Suíris? Como é que surgiu, assim, a ideia de você chamar, tipo, o Heitor Costa, que tava começando a fazer sucesso, tinha Silfar, tinha artistas renomados no meio do Lua Rocha, né? Isso. Então, é... Eu sempre escutei muito essa galera. Todo mundo que eu chamei ali, eu escutava, entendeu? E aí, eu tive a ideia, a gente pensou em chamar algumas pessoas pra fazer a participação, que, inclusive, saiu do controle, porque a gente ia chamar duas ou três e acabou que foi, acho que foram nove. É, acho que sete foi nove. Foi sete, foi oito ou foi nove participações. E, assim, todo mundo ali, eu acho artistas incríveis, entendeu? E sou muito fã de todos eles e eu achei que eu queria, sabe, ter a presença deles ali no DVD, acho que somava muito pra mim no momento. E aí, a gente convidou todos eles, graças a Deus, todos eles aceitaram também, fiquei muito feliz e é isso. Teve alguma participação daquela ali que te surpreendeu, assim, tu falou, nossa, será que isso é verdade mesmo que tá acontecendo, essa parceria aqui? Rapaz... Ou todas tiveram o mesmo peso, assim, Arthur? Eu acho que, será que se postar isso, eu vou ficar achando que eu tô... É, isso é verdade, né? Daqui a pouco a galera não vai entender, né? Mas acredito, porque, tipo, as participações foram, tipo, foi de Silfarra, né? Simone Morena, Larissa Gomes... Cart Love, Liane Show, Eitor Costa, Jaldo Rodrigues e Bion Alves. Interessante.